A CIDADE NO BRASIL Como pode fazer isso? Tempo desde a morte cardíaca. 7 horas e 15 minutos. Inicia a sequência de mapeamento. A mente humana. O trabalho da minha vida. É o que faz de nós o que somos. Nós. Você tem filhos que te amam e uma esposa que te adora. E nós temos um cientista. Estou prestes a fazer uma grande descoberta. Falta bem pouco. Agora sim. Bem melhor. Como se nunca tivesse acontecido. O que está acontecendo? Dos produtores de passageiros. William. E Transformers. Me fala a verdade. Houve um acidente. Você e as crianças morreram. Eu trouxe vocês de volta. Tem um motivo para a clonagem humana ser proibida. Eu estou morta. E se alguma coisa der muito errado? Uma coisa já deu muito errado. Isso já saiu do controle. Eu espero que esteja preparado para ser preso. O experimento acabou. Não acabou. Não acabou. Guiano Reeves. Eu te amo. Eu não desafiei todas as leis da natureza só para perder você de novo. Cópias. De volta à vida. Breve nos cinemas.